Abertura 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 É, meus amigos, o primeiro jogo da trilogia. Suárez vem cantando hoje. Vamos queimando. Bora, Bahia. Malvite. 1-0. No finalzinho eu tive o Palmeiras. Boa. Boa Que bola é essa aí? Pelavô de deus. Corre, olha! Boa bola, seu filho! Corre já fez, espera! Corre já fez! Corre já fez! Corre já fez! O V OUTipadão já fez! Tentei embora Começou bem a Bahia, agora a manhã tem que aproveitar esse jogo e começar bem que vai ficar logo Esse é o ponto Aquele novo, Marcelo de Lima Henrique é o novo da fera Todos os caras numa sucessão do assunto O que é que o Atlético está na frente? E o Atlético está na mesma frente Deu gol, deu gol pro Grimbo Deu ao menos uma onda e não foi de novo A Bahia responde logo A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, boa! Boa, boa! Boa, bora, bora! Cauli, 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 eu te amo, Cauli! Eu te amo, Cauli! Você acaba com o jogo, Cauli! Você é crack, Cauli! Vai dar amarelo, não? Cara, eu vou de ataque, meu querido! Ah, boa! 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 O cara do Marcelo e do Henrique já amarelou a cerveja, o negócio é normal Boa bola 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 Boa Boa bola 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 Boa bola Boa bola Boa bola bola bola